beleza moçada Zé sanfoneiro aqui o popular Zé do Bré do Polvão gente hoje eu vou dar uma aula visando iniciante quem põe a sanfona primeira vez no colo para iniciar então é o seguinte você vai iniciar na sanfona eu vou passar não seja a forma correta vou falar a minha experiência o que que eu acho que pode te ajudar vamos lá então o seguinte primeira coisa que você vai achar no acordeon 99% 95% dos acordeons tem marcado o Dó o Sol sustenido que é embaixo e o Mi que é em cima só tem esses três baixos marcados tem algumas que tá outras notas marcadas às vezes às vezes do Sol sustenido aqui tá o Ré sustenido às vezes é erro entendeu o básico mesmo é isso aqui erro muitas vezes pode existir alguma série de acordeons que foi marcado diferente mas 95% 99% é isso aqui Sol sustenido é marcado o Dó o do meio e Mi o de cima quando você pega um baixo só você pega Sol né aí o que que você vai aprender você tá no Dó né pegou um Sol é Dó você pegou assim você tá pegando na terça o Dó ó pegando na terça é então vamos lá então o que que você vai aprender primeiro eu aconselho sempre que você vai começar a aprender começa pelo aprender no Dó e Sol vamos dizer que você começa a aprender no Sol você vai pegar como é que eu vou saber onde tá o Sol da sanfona na baixaria você vai pegar o Dó que vai marcar no meio e vai subir um pra cima no acordeon na verdade a sanfona não existe pra cima e pra baixo em termos de tonalidade você tá descendo e tá subindo o som entendeu Dó Ré é mais alto que Dó Mi é mais alto que Ré e você tá descendo a sanfona então você tem que pensar tipo acordeon tivesse de lado não tem esse negócio pra cima e pra baixo na sanfona tem só pela fórmula a gente vai explicar mas na realidade é como se a sanfona fosse deitada tipo um piano por isso fala gaita pianada então vamos no Dó você pega um pra cima vai ser Sol um pra baixo o Dó vai ser Fá e tem o linguajar popular que vai ser Dó primeiro Sol segunda e Fá terceira pra cima segunda um pra baixo terceira e nas tecas você vai montar o acorde de Dó você vai pegar primeiramente você vai aprender você vai ensinar você vai montar o acorde não escala você vai pegar o Dó o Mi e o Sol você vai montar o acorde de Dó ó isso aqui aí você pega os dois juntos aqui ó olha que o som vou te mostrar o que é o som casal é isso aqui ó eu vou te pegar a nota errada e você vê a diferença ó ó aí pra você ver ó tá vendo o som não combina combinou o som aí você vai descer um pra baixo que vai ser Fá ó vamos pro acorde de Fá ó você vai descer um pra lá vai combinar também ó pode ensinar você montar o Fá você vai pegar o Fá o Lá e o Dó então a gente já montou primeira e terceira então a primeira então vamos pra segunda que é o Sol você sobe um lá pra cima e aqui você vai pegar o Sol o Si e o Ré ó e isso pegando acorde cheio entendeu acorde normal se você quiser repetir o Sol lá embaixo ficar a nota B pode mas não precisa porque tá repetindo a mesma nota do Sol aqui ó basta fazer isso aqui agora isso é o acorde normal tem as formas de inversão você vai fazer isso aqui ó primeiro você faz só assim ó Fá você vai pegar só e escorregar um dedo aqui ó porque que é Fá esse mesmo Dó aqui ó eu tô fazendo ele aqui ó você vai o Dó lá aqui ó então é o seguinte ó primeira terceira você só escorrega esses dois dedos aqui ó o Mi que tá no Sol não o dedo dois no Mi o três no Sol você vai mudar o dedo dois no Fá e o dedo três e o quatro ou o três você quer dizer eu prefiro que faça assim ó ele fica um dedo livre no meio você vai pegar o Lá ó e a segunda nós vamos arrumar um jeito de inverter ela fica mais fácil de fazer ó você vai dar aqui o o dedo dois no Mi o dedo quatro no Sol você só escorrega aqui pra cima ó montou Sol mesma coisa ficou tudo pertinho ó Dó aí você vai pegar o dedo dois no Ré e o dedo um no Si então você toma ó primeira segunda primeira e terceira ó ou seja Dó Sol Dó e Fá tudo pertinho aqui não precisa não precisa fazer isso aqui ó Dó Sol e Fá você não ir longe você vai fazer isso aqui ó ó um exemplo um terceira terceira segunda primeira agora eu vou falar o nome da nota Dó Fá Dó Sol eu tô fazendo um repiquinho tipo um shortzinho entendeu bem simplificado bem simplificado e se fosse uma marchinha terceira 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 Fá Fá Dó sol sol agora a forma de bater os baixos aí eu vou explicar na outra aula eu vou dizer assim pra mim não existe forma errada e nem forma certa de bater os baixos existe dentro do ritmo e fora do ritmo porque eu penso o seguinte gente se você toca short aqui de um jeito se você chegar lá no nordeste você vai bater short de outra forma chegar lá no rio grande do sul de outra forma e mesmo em minas gerais aqui em minas gerais é muito grande tem várias formas o cara vai fazer uma levada de short vanerão fazer marcha pode fazer ela triangular o Tenry que pega assim pegando os canacéticos aqui só de dois baixos é mais feio mas funciona também é então resumindo não existe maneira certa de bater os baixos pelo menos na minha opinião existe dentro do ritmo e fora do ritmo se bateu dentro do ritmo casou com o acompanhamento aqui é considerado certo pelo menos na minha opinião pode bater de várias formas desde que esteja dentro do ritmo é considerado certo se você for no conservatório vai te mandar você sabe o que é a mania de usar bater com esses dedos aqui esses três aqui mas dá para você simplificar e bater com esses dois e usar esse terceiro que já para fazer baixaria entendeu e como eu estou falando para você às vezes eu uso os dedos certo aqui isso não existe lógico que existe pelo conservatório né mas o jeito de tocar qualquer jeito de você tocar aqui sendo dentro do ritmo com qualquer dedo que você usar está valendo entendeu o importante é tocar bonito tocar dentro do ritmo agora eu vou aplicar aqui isso que eu expliquei aqui ó tipo se fosse assim numa volta terceira sol segura então tudo usando essa inversão que eu expliquei aqui para vocês ao invés de você pegar o dó o fá e o sol você pega dó fá descendo só aquela inversão dó e sol tudo pertinho entendeu ó agora depois se você tiver mais treinado você vai encher essa mão você vai fazer isso aqui você vai pegar ó mas enquanto você está mais iniciante faz o básico que eu te falei ó ó ó ó terceira primeira segunda primeira dó fá dó sol beleza gente vou passar dar umas dicas aí só para quem está mais iniciando mesmo então que foi um exemplo você ao invés de você fazer um acorde cheio você vai fazer a inversão dele a inversão mais simples que tem então é bem explicado dó já pegou dó mi e sol aí depois ó fá dó fá e lá dó e logo ao sol sol si sol ré e si ó ó por que que é a inversão você vai pegar ao invés de você pegar o dó aqui ó que é agudo você vai estar pegando dó grave aqui ó ó aí ó vai pro fá ao invés de você pegar o dó aqui você vai pegar ele aqui ó que é o mesmo dó daqui só que você está fazendo ele aqui ó e o sol da mesma forma ao invés de você fazer o sol aqui você vai fazer aqui ó você está usando o sol agudo aqui ó mas é só a mesma coisa tá muito bem explicado quem gosta aí das orientações aí do Zé do Brejo aí os 10 sanfoneiros populares aí do Brejo se inscrever no canal da gente no YouTube compartilhar com os amigos e com Deus e vamos tocar sanfone a coisa é boa e vamos ao invés de você Beleza gente, até a próxima orientação